Sejam muito bem-vindos a mais um FogoCast, o primeiro podcast de negócios da televisão. E hoje nós estamos aqui com o meu amigo Fabiano Parafusos. Peguei o sobrenome, entendi. Parafuso veio e ficou. Essa talvez seria a primeira pergunta que eu ia fazer para você. Cara, empresário, pai de família, presidente da Faciete, o que mais que você faz aí? Assim, na área empresarial, nas entidades de classe, eu gosto sempre de ajudar, gosto sempre de trabalhar. Então, devido aos meus negócios particulares mesmo, eu ainda sou envolvido como conselheiro do SEBRAE, como conselheiro de desenvolvimento econômico do Estado. Tem tempo? Tem. Envolvo na própria federação, na Faciete, sou diretor do CDL. Meu Deus! Participo das entidades de classe no geral, que é uma maneira da gente contribuir e poder ajudar o comércio, fazer com que desenvolva melhor cada vez mais o comércio do Estado de Palmas e do Tocantins no geral. Que legal! Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Estava bastante animado e eu, de certa forma, ansioso para te receber. Até achei que você ia ser mais difícil de conseguir te trazer por causa da tua agenda. Eu sei que é muito lotado. Não, mas é... E você pode se apresentar para a galera aí, para quem não te conhece. Eu que agradeço, primeiramente, o convite, muito legal. Eu gosto desse bate-papo, para mim, e fogo cash, né? É. De negócio, achei legal o texto aí, o tema, né? O título, né? E, Daniel, para falar de mim, eu sou da Fabiano Parafuso, sou comerciante há 27 anos. 27 anos. Cheguei em Palmas há 30 anos de idade, vim para Palmas em 1992. Uau! No começo. É, no começo mesmo. Tinha dois anos na cidade, né? E hoje eu estou há 30 anos aqui. E tenho três filhos, Fabiano Neto, Leandro, Maria Eduarda, sou casado com a Glaura. É... Vou falar mais o quê? Eu estou com 47 anos. Uau! Tenho o maior orgulho da minha vida, do meu negócio, do que eu mexo, do que eu trabalho, das minhas empresas, da minha equipe, precisamente. A Fabiano Parafuso, eu tenho uma equipe, graças a Deus, gosto muito daquela turma. Me fazem muito feliz. E o mais, tenho um prazer danado de participar de todos, tudo que... Te convidam. Que me convidam dentro da cidade, no que eu posso contribuir, né? Sou católico, pertenço à Nossa Senhora da Igreja, Nossa Senhora do Carmo. Que legal. Então, sou maçom também, participo da maçonaria. Que legal. Então, é uma maneira de a gente ajudar. Está sempre contribuindo. Cara, seja bem-vindo. A minha primeira pergunta para você, Fabiano, é a seguinte. Como que nasceu o Fabiano Parafuso? Como é que surgiu o Parafuso na tua vida? Na verdade, foi até com o meu pai. Meu pai também é Fabiano. Meu pai é falecido há 18 anos. Mas nós tivemos aqui, ele que resolveu vir para Palmas. Eu era adolescente, eu tinha 17 anos de idade. De onde vocês vieram? Viemos de Minas, de Governador Valadares. Meu pai colocou a família em cima de um caçamba de um caminhão lá, passou uma lona e um todo e botou um colchão embaixo e trouxe eu, minha mãe, meus irmãos e viemos para Palmas. Ele encantou que estava acontecendo um novo estado, uma nova capital e descobriu isso lá em Minas e falou, vou para o Tocantins. Uau. E na época eu achei que ele estava doido. Ele era empreendedor? Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai sempre teve o espírito de, tinha sempre um espírito de empreendedor, de desafio, de gostava de coisa diferente e queria. E na época ele ficou, estava meio chateado, meio desgostoso em Minas Gerais, não estava legal, já tinha passado por uma sociedade meio conturbada, não estava muito satisfeito e resolveu ir embora. E lá na minha cidade, que é Governador Valadares, tinha até aquela ideia do povo ir para os Estados Unidos. Lá se falava muito, é uma das cidades que mais pessoas foram para os Estados Unidos. E meu pai resolveu vir para o Tocantins. Eu falei, vai, Tocantins. Contra a mão de tudo. Contra a mão de tudo, tinha nada a ver. Eu, por exemplo, tinha nem noção de onde era, gastando três dias para chegar aqui a primeira vez. Então, voltando, antes de você concluir essa primeira pergunta, você vai concordar comigo então que parece que é meio que, dentro do sangue do empreendedor, a ideia da antevisão, né? O cara viu antes que poderia ser uma grande oportunidade mudar para um lugar que estava começando. Não, era tão impressionante a visão que meu pai tinha que ele enxergava a cidade como ela está hoje. Uau. Ele falava assim comigo, falava comigo, meu filho, eu te vou negar, os primeiros três anos eu só pensava ir embora. Revoltado. E a minha cabeça era só ir embora. Eu era um adolescente em Minas, uma cidade boa, uma cidade maravilhosa, tinha tudo. E aí você cai aqui no mundo do que pau, mas naquela época era difícil, era um poeirão, era um negócio feio. Hoje é uma cidade maravilhosa, mas há 30 anos atrás você sofria aqui, você chorava mesmo, sumia. Eu imagino. E aí ele falava assim, meu filho, aqui vai ter futuro, aqui vai ser um lugar próspero, vai ser uma cidade fantástica, essa cidade é maravilhosa, ela vai ser um sucesso a nível de norte do país, a nível do país. Você tem certeza que você vai gostar, acredita, vamos ficar. É incrível, né? Você vê o nada e você conseguir ver alguma coisa em cima do nada. Ele enxergava isso, cara. Extraordinário. Eu falava assim, pai, você está doido, isso aqui não vai melhorar nunca. Você percebe que se fosse pela gente, às vezes, a gente voltaria atrás no começo de muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. E daí você chegou aqui e vieram fazer o quê? E aí, assim, meu pai tinha caminhão, ele tinha dois caminhões, né? Caminhão, caminhão velho, caminhão caçamba. Na época era o Chevroletzão, lembro. Deus eram o Chevrolet. Aí, ó, viu? Deus eram o Chevrolet e o outro era uma Mercedes, né? Daquelas mais antigas, mas um 1113, famoso 1113, quem conhece sabe. Queixo duro. Queixo duro. E aí ele começou aqui, não, vamos botar os caminhões para trabalhar. Ah, e o caminhão trabalhava de pipa, porque não tinha água encanada em lugar nenhum. Na época era mina de ouro para não ser pipa. Quem tinha pipa era rei. E aí trabalhava botando água nas caixas das pessoas, né? Pago um tempo, pago até pelo próprio Estado, que pagava nas áreas aqui. A cidade estava começando, não tinha nada. Tinha o quê? Quantos habitantes na época, você lembra? Ah, mais ou menos. Falava em 30 mil. Já. 20 mil, 30 mil. É, porque na época veio muita gente no começo. Veio um volume grande. E aí? Falava em 30, 40 mil pessoas na época já. Então, assim, tudo começando, né? Tudo começando do nada. Quando chegou em 95, ele teve a ideia de abrir uma loja de parafuso. Porque não se achava parafuso em Palmas, nem para remédio. Se você precisasse de um parafuso aqui para fazer um remédio, você morria de... Morria. Então, aquela necessidade, aquela confusão. E aí um amigo, ele tinha... Comprava peça para o caminhão numa loja. E esse lojista, né? Um amigo nosso, hoje foi até embora de Palmas, não estava mais em Palmas, mas ele falou assim, rapaz, por que vocês não abram uma loja de parafuso? Meu pai queria abrir um comércio. Tá. Ele pensava num comércio. Ele tinha a intenção de não comer. Porque ele era filho de comerciante. Meu avô foi comerciante muitos anos. Então, ele falou, eu quero um comércio. Estou cansado de caminhão, quero um comércio. E aí, esse amigo falou, rapaz, abre uma loja de parafuso. Aqui em Palmas não tem parafuso. Se você precisar de parafuso aqui, é um Deus nos acuda. Tudo é Goiânia. Tudo é Goiânia. Nem era grupinha, era Goiânia. O pessoal tinha o costume de ir para Goiânia. E aí meu pai falou assim, vamos abrir. Conseguimos comprar um primeiro estoque de parafuso, na época, em fevereiro de 95. Uau. Fez agora 30 anos em fevereiro de 2022. É, 27 anos em fevereiro de 2022, fez 27 anos. Mas fez 30 que nós chegamos. E aí começamos, uma pequena loja mesmo, 4 por 9, 36 metros quadrados. A gente começou uma pequena loja ali, nascendo a cidade. E aí tem centenas de casos para poder falar, que não foi fácil. Foram sim momentos. E tem um caso que eu sempre gosto de contar a ele, que é um caso que é tradicional. Muitas pessoas já me ouviram contar. Do otimismo do meu pai. Meu otimismo do meu pai era uma coisa tão fabulante, tão fabulosa, tão assim, contagiante, que no segundo dia ele chegou e me colocou lá dentro da loja. Meu filho, fica aí. Entendia nada de parafuso. Eu nada, zero. E ele falou assim, fica aqui, porque ele precisava trabalhar no caminhão. Porque o caminhão era que ainda botava renda, que dava renda, né? Ele não tinha como largar o caminhão. E ele falou, fica aqui na loja aqui, para nós não ter que... Ela não pode ficar fechada, tem que ficar aqui. Aí no segundo dia, era uma horária de 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. Ele chegou lá, encostou o caminhão na porta. E eu lá de cabeça baixa, sentado, triste, pensando aqui na vida. Falei, meu Deus do céu, quando você que vai... Você tinha quantos anos na época? Aí eu já tinha 20 anos. Eu estava com 17 anos, em 92. Em 95 eu já tinha 20 anos de idade. E aí eu lá, triste da vida, pensando. Aí meu pai chegou e falou, rapaz, o que foi, moço? Você está com essa cabeça baixa? Levanta a cabeça, rapaz. Vamos virar, a coisa vai acontecer. Eu falei, que pai, aqui vai ser difícil demais. Não dá, não. Ah, pai, ele foi e abriu a gaveta assim, nós tínhamos uma mesinha assim e um balcãozinho pequenininho. Um balcão assim de 3 metros assim e uma mesinha pequena que ficava assim com uma gavetinha. Ele abriu a gaveta. Aqui, hoje vendeu 300% a mais do que ontem. Olha aí. Você está com a cabeça baixa, rapaz. Nós vamos crescer e isso aqui vai virar. Eu falei assim, aí eu olhei. 300% de quê, pai? Onde você tirou isso? Ué, quanto vendeu hoje? 3 reais. Ué, ontem 1 real, 300% a mais. Ele falou, 300% a mais. Se nós crescermos 300% todo dia, você já imaginou o quanto nós vamos crescer daqui 10 anos? Primeiro dia vendeu 1 real, o segundo dia 300 reais. 3 reais. 3 reais. Eu falei, cara, olha onde ele enxergou. Ele enxergou que era 300%. Eu enxerguei 1 real, 8 reais. Então, assim, é isso que me apaixona quando eu conto essa história. Dá tema de palestra esse negócio aí. É bem de doido, né? O cara pensar um negócio desse. Muito louco. E ele enxergava o lado bom de tudo, né? E foi isso que fortaleceu. Inclusive, por ele chamar o Fabiano, eu também o Fabiano, meu filho também é o Fabiano Neto. E ele, na época, ele falou, vamos colocar a loja e chamar o Fabiano. Fabiano Parafuso. Vou botar de parafuso e vou Fabiano Parafuso. Hoje a gente trabalha com mais de 15 mil itens, né? Nossa. A gente veio diversificando, trabalha mesmo com muita coisa paralela. O Parafuso é um dos itens, né? Que é o nosso carro-chefe. Mas a gente também diversificou bastante. Graças a Deus. Interessante. Qual que é o tamanho da proporção da Fabiano Parafuso hoje? Lojas, colaboradores? Como é que chegou do primeiro real até agora? É, esses 27 anos, né? Esses 27 anos de longa história. Tivemos, assim, centenas de percalços no meio do caminho, né? Não foi simples, não foi fácil. Tivemos várias coisas, mas, assim, tivemos também muita coisa boa. Muita coisa boa, muita gente boa que trabalhou com a gente, que nos ajudou. Muitos momentos fantásticos. O momento mais difícil, mais complicado que eu tive em toda a minha vida, nesses 27 anos de longa, foi exatamente a perca do meu pai. Em 2004, ele veio a falecer por um infarto. Então, foi algo que me machucou muito. Me deixou muito para baixo. Eu passei um ano mal. Mas, graças a Deus, me recuperei. E eu vi que aquilo era o sonho dele, que eu também tinha que trabalhar e enfiar a cara e fazer com que o sonho dele virasse o meu sonho e a gente crescesse isso. E daí pra cá... Essa chave virou em 2004. Virou em 2004. Que eu comecei a pegar aquilo ali, que aí eu acredito no seguinte, eu ainda tinha aquele cara que era o cara que eu me espelhava nele e que eu estava debaixo dele e ele era o meu protetor, né? Era o meu tudo. Quando em 2004 eu perdi aquilo de uma vez, da noite para o dia, meu pai não chegou a sentir nem dor de cabeça. Deitou e... Eu ia para casa do meu pai todos os dias. Ele deitou e faleceu. Então, assim, tinha 51 anos de idade. Ninguém espera. O cara é novão. Totalmente inteiro. Ia na loja todo dia. E aí, aquilo eu falei assim, cara, eu tenho que enfiar a cara. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que... Eu não posso cochilar, não. Porque além de mim, ainda tem minha mãe e meus irmãos e a gente tem que trabalhar e fazer a coisa acontecer. E aí, eu corri atrás. Minha mulher também me ajuda muito. Sempre trabalhou comigo. Ela trabalha lá. Trabalha comigo até hoje. Tem 20 anos que está comigo. Minha mãe também está comigo. Me ajuda lá. E aí, a gente... Nunca mais eu saí. E aí, fomos crescendo. Hoje, nós já estamos com seis lojas, né? Estamos com seis lojas. Seis lojas. Seis lojas. Todas na cidade? Não. A gente tem Luzimangues, né? Tá. Tá com Aralto. Mas a gente... Eu vi Luzimangues. Que estrutura incrível. Ficou legal, a loja... Mas duas são na área de piso e acabamento, né? Então, tem uma na JK e tem a outra na Luzimangues também, que é na área de piso e acabamento. Que você separa o caixa, separa tudo, né? Inclusive, tem um sócio nela. Ah, entendi. A gente dividiu e tal. E aí, a gente trabalhou. Mas assim... Aí, fizemos outros negócios também nesse decorrer do caminho, né? Seis lojas. Quantos colaboradores no total? Hoje, nós estamos com quase 100 colaboradores. Cara, que legal. Mas é também porque eu trabalho com a área de locação. Eu tenho uma empresa de equipamento, de locação de máquina, de bitoneira, de andame, essas coisas. E também temos uma indústriazinha também que a gente produz para as nossas lojas, que é a Agamassa. Então, a gente foi agregando algumas outras coisas e estamos ainda em busca de crescimento sempre. Não para, não. Compartilha com a gente, cara. Um abacaxi de líder que você teve que resolver, que te trouxe um grande ensinamento, que talvez pudesse ser um grande ensinamento para as pessoas que estão assistindo. Olha, eu vejo o seguinte. A gente, às vezes, tem a dependência, às vezes, de você preocupar, porque você tem que treinar e capacitar as pessoas que estão com você. Você tem que melhorar todo mundo que está com você. E, por nada, às vezes, você perde isso. Isso dói. Dói para caramba. Você investe no cara e perde. Você investe o cara, você vai junto com ele, você melhora ele, você dá atenção a ele, gasta recurso com ele e, daqui a pouco, o cara vai embora. Isso, nossa senhora, tem hora que dá uma dor na gente muito grande. Mas eu fico pensando o seguinte, o pior é você estar com um cara ruim. O tempo inteiro. O tempo todo. O pior é você estar com aquela pessoa que não melhorou por falta de oportunidade, por falta de uma dica. Porque eu perdi alguns, mas fiquei com outros maravilhosos, que estão comigo até hoje há 15 anos, 20 anos e, realmente, são pessoas da minha confiança, do meu braço direito. Então, eu vejo o seguinte, não desiste de acreditar nas pessoas, de ajudar e desenvolver as pessoas, principalmente quem está com você. Investir na galera. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, Fabiano, o cara abre uma loja, vamos supor, vamos soltar um exemplo teu, o cara investe lá, vai, um milhão de reais para montar uma estrutura. Exato. Aí o cara vai montar estoque, mais um, dois, três milhões de estrutura, de estoque. Aí o cara tem que comprar equipamento, computador, condicionado, não sei o que mais, meio milhão, um milhão de equipamento. Então, são tudo coisas aí de um milhão acima. Um exemplo que eu estou citando. Aí quando chega na hora de investir na equipe, ele não quer investir. Ele quer daí uma pessoa despreparada para cuidar de um negócio de três, quatro, cinco, dez milhões de estrutura que foi montado lá dentro. Ele não entende isso quando eu explico para ele. Aí quando eu mostro as cartas desse jeito, ele fala, poxa, é verdade. Então, é legal te encontrar e ver que você também compactou até o mesmo ponto. Eu sempre busquei isso. A gente tem que ter uma equipe preparada. Você não pode ter dó disso, de trabalhar essa turma, porque é igual você falou, você faz um investimento alto. E aí deixa aquele investimento alto na mão da pessoa que está despreparada. É um desperdício grande. O custo fica muito mais caro. tanto de estrutura quanto de pessoa. Exato. E como que é assim... Eu vi alguns dias atrás uma campanha de vocês, de vendas. Minha pergunta é bem específica. Tem alguma estratégia que vocês utilizam de quando em quando ou de vendas que vocês fazem em um grande volume, que seria a colheita? Tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente que você fala assim, olha, em vendas eu costumo fazer isso daqui e sempre deu muito certo para a gente. Há algum prático, palpável? Olha, sim. Tem algumas coisas que a gente vem fazendo assim, é fazer aqueles produtos que você às vezes... Ele é o chama, né? Tá. Tem os produtos A, que é o produto A, 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 né? Sim. Aquele produto que ele abre os olhos, abre os negócios. E você às vezes... Aquele produto não é produto de você ter lucro nele. Você tem que empatar com ele, usar ele para atrair. Isso vocês fazem? Ele é uma âncora, né? Ele é uma âncora para você atrair os clientes, o cliente interessa para aquele produto e ali você faz a venda adicional. E aí você prepara a equipe para vender os outros. Exatamente. E deixa bem claro com a equipe, esse produto aqui não dá lucro. Inclusive, a comissão dele é baixíssima. Porque a equipe fala assim, você não tem que focar a venda nele. A venda dele é para poder nós atrairmos o cliente para cá. Interessante. Isso é normal. E o cliente quer comprar aquele produto mesmo. E aí ele vai ver a necessidade, ele vai te interessar, ele vai ver o seu atendimento, ele vai ver o seu pessoal, como é agradável, como o seu local é legal. E aí você constrói o relacionamento com ele, que é o famoso relacionamento é tudo hoje, dentro dos negócios. Claro. Uma outra pergunta para você, eu vi que como você tem bastante loja, para gerir tudo isso, como que você, Fabiano, faz hoje? Como é que é o estilo de gestão do Fabiano? Eu estava falando isso ontem, isso com um casal de amigos, a gente estava jantando junto e conversando, e a gente falando assim, eu tenho procurado a trabalhar muito pela internet tudo. Hoje a gente tem, até para você ter vida, para você ter qualidade de vida. Então hoje, 9 horas da manhã, eu tenho toda a minha vida financeira das 6 lojas. Diante dos olhos. Diante dos meus olhos. Então eu tenho uma pessoa que ela olha saldos, e outra coisa, são caixas diferentes, são contas a pagar diferente. Então, apesar que de parafuso, as 4 lojas se pagam as duplicatas em um lugar só. E o recurso, mas assim, as contas lá de cada um que recebe, cada um que vende, visa de cada um. Até para conferência, tem que ser separado. É, separado. Até para saber o que cada uma está dando, se está dando lucro, se está dando prejuízo. Mas 9, no mais tardar, 9 e meia da manhã, eu tenho os números no meu celular. Tá. No meu WhatsApp, eu já tenho os números ali, os dados ali, e ali eu sei tomar decisão. Então até o meio dia, eu sei o que eu tenho para pagar, o que eu não tenho para pagar, o que eu devo, o que eu não devo. Todos os dias. Uma coisa que eu... Isso eu posso estar em qualquer lugar do mundo, né? Que legal. Eu fiz essa pergunta para você, especificamente porque você me falou que você tem 6 lojas. E eu falei para você anteriormente que eu lido com bastante empresários. E principalmente do ponto de vista do empreendedor que ele ainda não entendeu que ele precisa ter essas informações. E eu vejo na tua fala o quanto isso é importante para o teu negócio. Sem dúvida. Ter dados. Ter o controle dos números. Até para você poder liberar a sua compra. Olha, eu preciso comprar. Comprar é todo dia. A gente compra mercadoria todo dia. Todo dia. Todo dia está comprando. Todo dia está repondo o produto. Então assim, como é que você sabe se você não tem noção do que vendeu? Aí outra coisa, eu faço todo dia, 6 e meia da tarde, tem as vendas das empresas. Todo dia é no meu telefone também. Então o que vendeu no dia? O que cada um vendeu? O que cada vendedor vendeu? O que cada loja vendeu? Se bateu a meta do dia? O número de atendimento que foi feito no dia? Quantos atendimentos deixou de vender? Porque, por exemplo, a gente entrou 100 clientes na loja, mas só 80 comprou? Por que os outros 20 não comprou? Como é que vocês controlam isso? Cara, é uma dinâmica muito grande. Imagina. Cada gerente faz o seu trabalho. Sua métrica. Sua métrica ali, mostra. Tem uma... Eles têm uma anotação disso, de o que entra de cliente, o que deixa de comprar. E a gente vai ver. Eu quero saber por que esses 20 clientes não comprou. A gente não tinha mercadoria, estava muito caro. Perdemos por preço, perdemos porque não tinha o produto, perdemos por atendimento. O que foi que aconteceu? Então, a gente tem que corrigir. Todo dia está corrigindo coisa. Você é agressivo no negócio? Você considera um cara agressivo? Não. Quando eu falo agressivo, agressivo no sentido de vamos para o resultado, vamos para a solução. Eu acho que sou até meio pacato. Eu aprendi a cobrar muito após o telefone, após o WhatsApp. Eu aprendi a cobrar mais. Eu cobro... Eu tenho a minha turma, a minha turma, por exemplo, a minha turma próxima de gestão comigo, que é na faixa de umas 8 ou 10 pessoas, que esses 8 ou 10 aí, eu falo com eles. Eu cobro de madrugada, eu cobro de manhã, eu cobro domingo, eu cobro sábado. Eu passo mensagem, eu passo mensagem. Eu lembrei, eu estou passando mensagem com eles. Mandei. Mas assim, mas são a turma que veste a camisa. Mas do mesmo jeito também, que eles têm uma ideia, têm alguma coisa, eles falam comigo a qualquer hora. Uma hora que eles quiserem. Virou uma coisa que não é só minha a vontade de fazer com que a coisa aconteça. Virou um projeto deles também. Qual que... Quais são os próximos planos? O que você tem em mente aí para esse ano, daqui para frente, para os negócios? O que você está avisando? Eu vi que você deu uma inovada boa, você botou LED na frente das lojas. A gente tem que criar, né? O cliente gosta disso. Achei bem inovador, porque eu sei que aquilo lá é uma paulada, é caro para caramba. Não é barato mesmo, não. Foi algo inovador mesmo. Entre ACM e LED, você foi para o LED. Não é? Aí eu falei, cara, o LED, você pode fazer uma publicidade constantemente. O LED se paga. Se paga? O LED se paga. Como é que você faz? Eu tenho lá, tenho vários fornecedores, os fornecedores têm que pagar em produto para mim poder estar falando da marca deles, para mim estar falando do equipamento deles dentro do LED. Gostei disso. Eu vou pedir para você mostrar para a gente como é que você faz isso. Como é que você convence o fornecedor... Eu estou dentro, eu estou com o LED lá, com um vídeo dele, um vídeo do produto dele. Você vende um espaço para ele mesmo. É, ele vende um espaço. Porque além de passar a minha logomarca, a minha publicidade, passa logo a publicidade do produto dele. Entendi. Então, ele não precisa me pagar esse dinheiro, me paga em produto. Entendi. Me paga em produto. Então, isso a longo prazo... Esses produtos você usa para promoção, para queima. Para fazer um brinde, para fazer um sorteio de Instagram, um sorteio de negócio, para poder incentivar as redes sociais. Mas é uma maneira de você mexer mesmo, fazer o cliente te achar nas redes sociais, participar do... E dar uma espaçada longa da concorrência, uma ação dessa. É. E você, quer dizer, e o LED é algo que também dá um brilho legal. Fica bonito à frente. Você passa na rua lá e... Chama atenção. Principalmente à noite. Sim. Durante o dia não é tanto, mas à noite, nossa senhora, chama atenção longe. Demais. E todo mundo gosta, todo mundo comenta. E eu acredito o seguinte, que a gente tem que fazer, tem que estar criando isso, tem que estar construindo isso, né? A gente... Não é só a Times Square em Nova York pode ter, não? É que custa. Lembrei dela agora. Uai, mas eu copiei, foi lá. Sério? Eu vi aqui lá e falei, não, vou botar um LED desse dentro da minha loja. Eu vou na frente da minha loja. E é a única loja que tem aqui, né? Que tem LED próprio. Hoje já tem alguns, que inclusive comprou do cara que eu comprei. O cara, a pessoa que eu comprei, eu até falei com ele, ó, vou virar vendedor seu aqui, porque eu já passei seu telefone para umas 15 pessoas. Olha aí. Aí hoje nós já temos, né? Temos aí umas 5, 6 empresas que está colocando. Tem na área de farmácia, tem na área de eletrônica, teve um rapaz que colocou. Então... Fabiano, só tem dois tipos de empresa. O cara que sai na frente e o cara que anda atrás de quem sai na frente. É isso aí. Cara, você é muito visionário. Cara, obrigado. É assim, a ideia é sempre estar enxergando, né? Estar vendo as coisas. Eu até comentei com você que eu fiz uma sala dentro dessa nova loja agora. Fizemos uma sala de treinamento. Que eu não quero treinar somente a minha equipe. Até tem conversado, mas devido à pandemia nós começamos esse ano. Ano passado e ano retrasado, não deu devido, né? Estava um ano complicado para reunir pessoas dentro da empresa. Aí esse ano eu já quero trabalhar com as faculdades. Então deixo até aqui aberto já. no convite a todas as faculdades, a todas as universidades que têm em Palmas ou Tocantins que quiserem usar essa sala lá para nós fazermos lá bate-papo de empreendedorismo com aluno de administração, de contabilidade, aluno de arquitetura, de engenharia. Vamos discutir, vamos falar sobre o negócio? Alunos de economia, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre formação de preço, vamos falar como abrir uma empresa, como abrir um negócio, como buscar um recurso. eu estou lá pronto, a minha ideia, fiz essa sala lá, uma sala de 40 lugares. Já tivemos, inclusive, algumas turmas, tivemos uma turma da Faculdade Nacional do Carmo, na FASEC, tivemos uma turma do CREA com os engenheiros, também foi legal. Até o seu charal, o presidente lá, Daniel, levou uma turma do CREA lá de engenheiros novos, bem novos formados aí. Fizemos um bate-papo lá muito legal, saíram de lá todo mundo satisfeito. E a ideia é essa, é só incentivar o empreendedorismo. Cara, eu penso que nós só vamos melhorar o Tocantins se nós crescermos a iniciativa privada, ela ser maior do que a pública. Eu super concordo, eu acredito que esse é o caminho. A gente, cara, encontrar, eu vejo assim, que é um privilégio para Palmas ter um cara igual você, com essa mente, com esse pensamento, com esse coração, com esse tipo de negócio rodando. Porque eu falei para você antes de começar o programa e vou repetir aqui para quem está assistindo a gente. se o empreendedor que ele é realmente inteligente, visionário hoje, cara, foram 27 anos que você gastou barriga atrás de balcão lá para aprender o que você sabe. E se eu for inteligente, por que não aprender contigo? Por que não crescer contigo? Por que não ter entendimento, sentar com você e falar, cara, eu estou errando nisso aqui. Uma das coisas que você falou e que eu vejo que é um dos maiores erros de pequeno e médio empresário é formar preço. É verdade. Ele não sabe formar preço e acha que sabe. Compre o produto, soma imposto, soma não sei o quê e coloca um percentual vezes dois, um indicador de markup que nem ele sabe de onde veio às vezes, mas ele não toma, não faz formação de preço com base em análise real das margens dele, do que está acontecendo agora. Tem gente que coloca um padrão lá, 40% porque todo mundo faz, mas será que 40% me banca um cara que tem seis lojas? É, exatamente. Então tem toda uma estruturação e depois às vezes a formação do produto A não é a formação do produto C. Ponto. Entendeu? Você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que fazer o ponto de equilíbrio, tem que ter a média para você chegar no final e ter um resultado. E isso acontece, que às vezes um produto você tem que ganhar menos, outro produto você tem que ganhar mais. E isso faz um equilíbrio lá no final, na hora que você puxa o resultado final. Perfeito. Porque não dá para ganhar 40% de tudo. Porque hoje a gente compete com o mundo, Daniel. Com o mundo. Com o mundo. A internet hoje o cara compra no mundo. Compra. E uma coisa que eu trabalho muito é pedir, é orientar e falar com que o cidadão tocantinense procure comprar do mercado local. Procure comprar do comércio lá. Mas o que você achou lá na internet num valor? Chega, leva para o logista. Qualquer segmento, não estou falando só no meu não, estou falando em qualquer segmento, leva lá para o logista e fala, fulano aqui, o preço está tanto, faz isso aqui, empata isso aqui, trabalha isso aqui, porque você está valorizando o seu local, você está valorizando a sua cidade, você está valorizando o emprego na sua cidade. Isso amanhã ou depois isso volta para você na sua quadra, na escola perto da sua casa, na limpeza de rua, porque é impostos que gera na sua cidade. Com certeza. Cara, eu adorei. Fala para a gente rapidamente sobre os planos da Faciete, até para as pessoas que talvez estão assistindo e nem sabem o que é isso, entender um pouquinho do que você faz lá dentro e o que você tem visto para o Estado. Olha, a gente tem visto um Estado extremamente promissor, eu acredito principalmente em Palmas, estamos vendo que o mercado está aberto, tem muita coisa para se fazer, tem muito trabalho, tem gente chegando, tem negócio começando, então assim, não se exclua, não se acha que está difícil, porque não é, é verdade, é difícil, é difícil, lógico que é, mas trabalho, acredito, a Faciete, a Federação, nós estamos ligados às associações comerciais. Tá, no Estado inteiro. No Estado todo, hoje nós temos 24 associações, 24 cidades ativas e queremos pular isso para 50, esse é o nosso projeto, bem audacioso, temos um apoio muito grande do SEBRAE, temos um apoio da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado de Tocantins, então assim, estamos buscando construir essa condição para que a gente consiga, qual a finalidade da associação comercial? Eu costumo dizer o seguinte, que o empresário, o micro e pequeno empresário, você tem PROCON para ir atrás de você, você tem Vigilância Sanitária, você tem Fiscal da Estado, Fiscal do Município, Fiscal de não sei o que, Fiscal daquilo, e para quem você tem para te defender? Ninguém. Ninguém. Então, a associação comercial é onde você vai sentar com seus colegas, com seus parceiros, com pessoas que fazem a mesma coisa que você faz e vão discutir o que vocês precisam para a gente levar para os nossos governantes. Uau. Cara, eu adorei esse papo, ficaria horas aqui contigo. Opa. Eu queria, para a gente encerrar, nós temos o hábito de encerrar o seguinte, imagine que essa televisão vai aparecer para todo mundo, imagine que se você tivesse uma oportunidade de mandar uma mensagem para o mundo inteiro que aparecesse na televisão, talvez em uma palavra ou uma frase, se você tivesse essa chance, que mensagem você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão vendo isso? Acredite no Tocantins, acredite em Palmas, o mercado está aberto. Uau. Obrigado, Fabiano. Deus abençoe. Obrigado. Que bom ter você aqui. Esse foi o FogoCast dessa semana. Nós somos muito gratos. Esperamos você na próxima semana. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast de negócios da televisão. Um abraço. Um abraço.